O que será que a Lara tá aprontando? Tô aqui discutindo com a vizinhança. Só podia ser isto mesmo. Você não tem jeito, guria. Acha mesmo que vou ficar de boca fechada? Bem capaz. Nem vem me pedir isto, mãe. Tô calma agora. Estou boazinha. Vamos brincar, mamãe. Ei, vem a cá ou vamos brincar, garota. Então venha me pegar. Vem amiga, bora se divertir. Que abraço gostoso. Ei, está tudo bem. Deixa teu osso aí, garotinha. Vou guardar bem aqui. Você é muito elétrica, amiga. E aí, vai agradecer. E aí, vai. Cansei criatura Não se esconda, venha Larga toda esta preguiça, jovem Tu é bem chatinha, Raim Não sou nada, menina